Olá, nós estamos dando início a outro programa Le Monde Diplomatique Brasil, debate Le Monde Diplomatique Brasil, uma parceria entre o jornal Le Monde Diplomatique Brasil, a TV PUC, o canal universitário e a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar um tema que está incomodando todo mundo, que é o aumento do preço da gasolina. Em alguns lugares aqui do país, ela já chegou a R$ 11,00 para o consumidor, em lugares mais remotos. Aqui em São Paulo, por exemplo, está em R$ 7,00, R$ 8,00. O que fez com que a gasolina chegasse a esse preço, uma vez que nós somos autossuficientes em petróleo? Bom, para discutir essa questão, nós convidamos dois especialistas que eu vou apresentar agora para vocês. Eu quero apresentar para vocês o William Nozack, ele é sociólogo, ele é graduado em Ciências Sociais pela USP e mestre em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp, professor do curso de Ciências Sociais na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, professor convidado no curso Estado, Governo e Políticas Públicas na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo. O William é também diretor técnico do Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Muito obrigado, William, por estar aqui com a gente mais uma vez. Ele já compareceu antes em nossos debates aqui, para nós é uma satisfação contar com ele de novo. Quero apresentar também para vocês o Hildo Sauer. O Hildo Sauer é doutor em engenharia nuclear pelo Massachusetts Institute of Technology, é professor titular da Universidade de São Paulo, foi diretor da área de negócios de gás e energia da Petrobras e é coordenador do Centro de Análise, Planejamento e Desenvolvimento de Recursos Energéticos do IEE da USP. Muito obrigado também, Edu, por estar aqui com a gente. Bom, eu já anunciei, num certo sentido, a questão na hora que eu apresentei o programa. Estamos todos surpresos. A gente não sabe até onde vai o preço da gasolina. Qual é o limite desse aumento que está afetando o bolso de todos os brasileiros e, inclusive, gerando inflação na nossa economia? Eu queria, então, perguntar ao Hildo, para começar, Hildo, como é que nós chegamos nesse ponto? Qual é a trajetória que você nos conta da evolução desses preços e por que esses preços agora estão regulados assim? Eu vou começar com uma pequena digressão para sinalizar a importância da apropriação social da energia na história humana, muito brevemente. Que é um aspecto muito negligenciado, inclusive, na academia. A forma como nós reestruturamos as universidades, especialmente a partir de Humboldt e as seguintes, não levam em conta isso. Primeiro, nós éramos caçadores e coletores, maior parte da nossa existência, capturando a energia que o sol disponibilizava aleatoriamente pela fotossíntese. Em 1700 em diante, nós começamos a capturar a energia do estoque depois de 12 mil anos como agricultores, quando nós organizamos a fotossíntese. A partir da primeira etapa da Revolução Industrial, que foi baseada na captura da energia disponível através do calor, do carvão, a população humana passou de 600 milhões de habitantes para 1, de 700 para 1,7. Em 100 anos, até 1900, foi a era do carvão, das máquinas a vapor, dos trens, navios, e da fábrica, a ação de fábrica é uma vida a vapor. Uma nova mudança significativa é a segunda fase da Revolução Industrial, lembrando que, junto com essa primeira, veio o modo capitalista de produção, que marca a forma de organizar o sistema urbano e a apropriação do excedente econômico, onde na produtividade humana, do trabalho social, a apropriação da energia teve um papel essencial. A segunda fase, marcada por duas vertentes, a via elétrica para iluminação, força motriz estacionária, fábricas, mobilidade elétrica no começo do século, e, acima de tudo, a extraordinária flexibilidade que a mobilidade com o motor de combustão interna permitiu das várias formas. Junto veio a emergência dos grandes conglomerados capitalistas no começo, no final do século XIX, durante o século XX, que se apropriaram da renda, tanto da tecnologia proprietária deles para esses processos, mas, acima de tudo, o excedente econômico que a produtividade extraordinariamente incrementada no sistema social econômico permitiu, de um lado, na vertente, e, do outro lado, do petróleo. Por isso, muitos dizem que o século passado foi marcado por essas duas formas. Isso está no mundo inteiro. Mas grandes disputas pelo petróleo, pela renda, está, na verdade, atrás disso, o excedente econômico que ele permite. No mundo não falta recurso energético, a fotossíntese, o ciclo eólico, o ciclo hidrológico, e o ciclo, todos os ciclos naturais da energia, o eólico, hidrológico, a fotossíntese, e agora a fotovoltaica, permitem apropriar a energia de cada uma das fontes muito mais do que é consumido no mundo inteiro. O petróleo se tornou o hegemônico numa das vertentes por causa do seu baixo consumo de recursos para apropriação. A energia capturada por energia despendida era de 100 para 1 com o petróleo no começo do século passado, agora hoje está um pouco mais. Isso se reflete no excedente econômico. Pois bem, o petróleo assumiu essa condição essencial no mundo inteiro. No Brasil, nós éramos um país, até 1940, essencialmente um país que consumia lenha, alguns derivados de petróleo e pouca eletricidade de qualquer fonte. Quase 90% da nossa energia em 1940 era lenha. A transição do sistema urbano industrial foi comandada do Partido Visão Neo-Keynesiana, do governo do Getúlio, principalmente, e aí a criação da Petrobras, do sistema Eletrobras, BNDE, Telebrás e a siderurgia, como a base para urbanização e industrialização. Nesse contexto, o petróleo aqui já foi percebido desde então, junto com alguns espasmos do álcool em 30 e pouco, com o IAA, Barbosa, Anima, Sobrinho, e depois com o Proálculo mais alto. Mas a essencialidade do petróleo ficou patente nisso. Mas desde então, para entrar no tema que você me perguntou, desde 1938, a referência dos preços, como não podia ser diferente, aqui dentro era a medida que lentamente o petróleo foi acendendo na matriz energética, na parte do consumo, era a referência internacional que importávamos. E a Petrobras foi criada e teve três fases importantes. A primeira, que era avisar, garantir a presença dos derivados para a mobilidade com motor de combustão interno em todos os créditos do país, a partir de 1953. A missão da Petrobras era de precisar, às vezes, dos derivados para permitir que os carros de boi, o jegue, o cavalo, fossem substituídos agora por motores e máquinas, que intensificou a circulação da produção, do consumo e das pessoas do país inteiro. Claro que a simetria do sistema social capitalista aqui vigente está presente nessa coisa. Mas, de qualquer maneira, criamos bolsões urbanos e de produtividade, onde é o lado da eletricidade, o petróleo assumiu esse papel. Então, a primeira etapa é garantir logística para que o petróleo chegasse a todos os cantos do país. E a política de preços era essa. Havia uma regra no começo, preços uniformes no litoral, e mais adiante, mesmo no governo militar, preços uniformes no Brasil inteiro. Havia uma regra que transmutava o custo, o valor de oportunidade da importação do petróleo em preços dos derivados no mercado. Claro, a Petrobras fez esse papel e foi muito bem sucedido, porém, dependendo da importação. O choque do petróleo de 73, 79, marca uma profunda crise econômica e social no Brasil e nos países do mundo, quando o papel da Petrobras se altera com várias tentativas de usar a sua capacitação para encontrar petróleo aqui. Inicia os seus programas de águas profundas, o sucesso dela vem nessa segunda etapa com a autossuficiência festejada muito. Epa! Acho que tivemos um problema agora com a transmissão do Ildo, não é? Você voltou, Ildo? Voltei, caiu um pouco. Nós estamos com 10 minutos de programa já, não é? Ah, é? Então, eu vou encerrar. Se nós tivéssemos o choque que temos hoje, sem autossuficiência, a crise seria muito pior. A crise que tem agora é uma crise institucional, para começar a encerrar. Com a autossuficiência do petróleo, do pó-sal, a descoberta do pré-sal foi fruto de um plano estratégico que nós formulamos, que tinha o tripé, em fazer a exploração e produção, de onde vem a renda e a inovação descendente. Transição pelo gás e os renováveis, para que o cinquentenário com o mercado da Petrobras, com a autossuficiência, o centenário sem petróleo, e a função dela, como empresa essencial, permaneceria. Isso foi o discurso. Pois bem, o pré-sal foi fruto dessa visão estratégica, um modelo geológico confirmado. Hoje, infelizmente, não sabemos quanto tem. Mas, na verdade, você tem mais de 80 bilhões de barris. Talvez temos tanto quanto a Arábia Saudita, a Venezuela. Esse é o problema. O problema dos preços. Até a liberalização comandada, a partir de Fernando Ricardo, mudança constitucional, 95, a lei fundamental para esse debate, que é ignorado, é a Lei 9478, de Política Energética, criou a ANP, que disse que, no Brasil, preços têm que ser competitivos. Esta lei está em vigor até hoje e deveria ter sido alterada, e não foi, ao longo dessas duas décadas. Essa foi minha batalha e uma das grandes derrotas, onde eu, o professor Pinguella, e outro, enfim, não interessa falar disso agora aqui, mas vale mencionar. Então, a liberalização mudou a lógica. A Petrobras foi definida como uma empresa igual às outras, segundo eles, que tem que operar em um ambiente competitivo e criar as condições para isso, a obrigar a criar, abrir a logística. O monopólio, na palavra, continua estando na Constituição como sendo petróleo pertencendo ao povo brasileiro. Na prática, a metamorfose da lei que alterou a Constituição faz com que o excedente econômico, que é o que está em disputa aí, assuma outro caráter. Esse é o problema que a lei diz. Então, o problema dos preços, posso citar, o desafio, a lei de Fernando Henrique foi em 97. Ela tinha um período de transição que acabou em 2002. Então, a primeira diretoria que teve que enfrentar a aplicação desta lei para não ficar sujeito a sanções da CVM, da SEC e do CAD foi a nossa. Eu estava lá e ajudei a tentar resolver esse problema com a adoção de uma política muito liberal do que é ambiente competitivo. Vildo, nós precisamos dar um pouco de voz também para o Hélio. Isso. Para o William. O William Malmo, que dizia que competitivo é um mercado contestável. Então, nós passamos a operar os preços entre 2003 e 2007 quando eu saí, fui demitido, mas continuam até 2012 reajustes em patamares, um pouco acima, um pouco abaixo dos internacionais, mas não com volatilidade diária. É claro que o problema começou a aparecer quando o petróleo explodiu do preço, porque até 2003, 2004 ele estava em 15, 20 dólares. Pois bem, o que muda a partir de 2012? Um afundamento nos preços e depois de 14 em diante, não depois, 14 em diante, nós passamos a abrir de maneira desnecessária, além de abandonar a ampliação do refino, passamos a utilizar importação. A capacidade de refino que até então se usava 90%, 95%, passou para 75%. Parece que houve um arranjo de maneira a criar uma dependência da importação para solidificar a ideia de que os preços têm que ser internacionalizados com a prática começada no Bendine, aprofundada no Pedro Parente, na Petrobras, com oscilações diárias. É uma interpretação diferente do que dizia a lei, embora a lei tivesse sido mudada. Então, a partir daí, começa a crise da volatilidade. Mas a crise institucional é a estrutura liberal herdada de 97, que se mantém hoje com diferentes interpretações para fazer com o quê? Só pensei, o conflito de interesse que existe entre petróleo do povo brasileiro, petróleo do povo brasileiro, há uma disputa de três grupos de interesse, os acionistas hegemônicos, se valendo desses arranjos, para exigir que cada vez se produza mais, mais lucros e lucros apropriados para eles. Os consumidores querem parte do benefício e a população que é dona do petróleo, muitas delas que andam a pé, recebem muito pouco do excedente econômico. Então, é possível, sim, criar um novo sistema político institucional que faça essa mediação do excedente da construção histórica, descoberta do presal, construção da Petrobras para benefício da população brasileira. Esse é um debate complexo, mas ele tem que ser feito. Não foi feito até agora. Muito obrigado. É um bom começo. Desculpe. Eu queria colocar para o William a questão seguinte. Hoje em dia, William, nós temos autossuficiência na produção de petróleo. A gente produz o suficiente para atender as necessidades brasileiras. E a Petrobras, se não me engano, ainda tem uma participação acionária do governo brasileiro que é a maior. Depois vocês vão... Eu poderia introduzir aqui um outro elemento. Eu tive há anos na Venezuela e, na Venezuela, o governo resolveu favorecer o povo e, naquela época, se enchia o tanque com cinco reais, porque o transporte coletivo era bem precário e a política do governo venezuelano, que muita gente recrimina e há elementos para isso, optou por não seguir os preços internacionais do petróleo. O ano passado, a Petrobras lucrou 100 bilhões de reais e distribuiu isso majoritariamente para os acionistas, sendo que o governo brasileiro parece que tem uns 40% disso. como é que você vê isso, William, esse manejo dos preços numa condição em que nós poderíamos ter outra realidade? Bom, sem sombra de dúvidas, o Brasil pratica uma política de preços hoje que é um ponto fora da curva entre os países que são grandes produtores de petróleo, como é o caso do Brasil, depois da descoberta do pré-sal. O professor Hildo reconstruiu uma parte importante dessa história, da qual ele, inclusive, foi um dos protagonistas. E o que a gente tem observado nesse último período, principalmente a partir de 2016, é que a Petrobras decidiu concentrar suas atividades apenas nos segmentos de exploração, de produção, de exportação de óleo cru do pré-sal e, desde então, ela tem vendido seus ativos nos mais variados segmentos. ela tem se retirado do segmento de gás, renováveis, algumas termoelétricas, petroquímica, fertilizante e também se retirou do refino e da distribuição. É sempre bom relembrar que a Petrobras vendeu a BR distribuidora com seus postos de combustíveis, colocou à venda as suas refinarias e passou a, como lembrou o professor Hildo Sauer, diminuir a sua carga de processamento de refino no último período, de cerca de 95%, como ele indicou, para a casa dos 75%. E isso significou um aumento da dependência da importação de derivados para o Brasil. Ao longo desse processo de abertura desorganizada do mercado brasileiro, a gente foi inundado pela entrada de 392 importadores. Então, o Brasil tem uma imensa capacidade de produção de petróleo a partir, principalmente, das descobertas do pré-sal, mas por uma série de decisões do governo e das últimas gestões da Petrobras, o país optou por ser um exportador de óleo cru e um importador de derivados. E, nesse íntegro, a dependência da importação de combustíveis se agravou. nós não precisávamos passar por uma situação como essa considerando a existência da Petrobras, do pré-sal e dos instrumentos que foram construídos e que nos permitiriam praticar uma outra política. E, claro, num cenário internacional marcado por tantas incertezas e tantos riscos, uma pandemia, guerras e outras tensões, a tendência do preço internacional do barril do petróleo é subir. Nesse cenário, como o Brasil vinculou o preço dos derivados à flutuação do preço dos combustíveis, à flutuação do preço do petróleo no mercado internacional, a gente acabou criando um caminho direto de transmissão entre o viés de subida do preço do petróleo cru no mercado internacional e o preço dos combustíveis no Brasil. Isso nos trouxe a essa situação de inflação de combustíveis e de carestia que tem afetado todo o mercado interno brasileiro. Ótimo. Antes de falar a palavra para o professor Hildo, nós vamos fazer um pequeno intervalo por conta da legislação eleitoral e voltamos num instante. voltando então ao nosso papo, eu queria perguntar ao professor Hildo como ele vê essa política que está se falando que é o Brasil, o Estado, mas na verdade é um projeto neoliberal que acabou atacando a Petrobras para repassar o setor privado uma série de componentes desse processo todo de distribuição e produção de petróleo que antes estava em mãos da Petrobras. Petrobras chegou a ter uma significativa parcela da produção do PIB, se não me engano chegou a alguma coisa como 10% com toda a rede envolvida. O que aconteceu, professor, com essa diminuição toda? Bom, há duas coisas que são importantes. A Petrobras até 2012 tinha um plano estratégico que visava aumentar muito a produção do petróleo ampliar a capacidade de refino. Mas já a partir de 2012, 13, 14 houve um cavalo de pau. É verdade que nós não podemos olvidar que dentro da Petrobras houve um conjunto de problemas seríssimos, despachantes de interesse travestidos e diretores que fizeram o que já tinha sido feito no governo Fernando de Cardoso, voltaram a fazer. então o problema da corrupção foi real, não dá para esconder. Agora, ele estava lá antes e, por causa deste efeito, em 12 em diante foram cancelados todos os projetos de refino, exceto um que foi mantido que é o de Abreu e Lima. Esse é um problema. O plano de expansão e produção e todos esses foram abandonados e reduzidos. E todos esses planos já tinham endividamentos, alguns legítimos, outros, como o do Comperge, Abreu e Lima, inaceitáveis, mas isso não é o foco daquilo. Então, houve uma mudança. A partir de 14 já, a capacidade de refino passou a ser reduzida no Brasil, porque eu não sei até hoje, porque até agora, mesmo sem expandir a capacidade de refino no Brasil, a demanda que está em 2 milhões e 300 mil barris e derivados por dia, poderia ser atendido com as refinarias existentes, das quais uma já foi privatizada com 330 mil barris por dia, que é da Bahia, vendida a um preço vil, uma refinaria dessas novas custa entre 7 e 10 bilhões de dólares, foi vendida por menos de 2. Isso é um detalhe. Assim como vender a rede de gasodutos, que nós lideramos, por cerca de 45 bilhões de reais, e esses 45 bilhões de reais vem do seguinte, é da receita futura que o novo dono vai ter pelo fato da Petrobras contratar o transporte do gás. E qual é o problema disso? Cerca de 40 bilhões, eu estimo, disso são lucros, que eles botaram no balanço e que, além de ser, então, converteram em lucro agora um bônus futuro da Petrobras e da sua infraestrutura, no caso dos gasodutos, e distribuíram, inclusive, bônus à diretoria por esse lucro, que tem origem nos gasodutos que nós fizemos para que a rede brasileira ligue. Para dizer, então, a liberalização da Petrobras, o abandono dos projetos de investimento em expansão da produção, a saída de várias áreas, inclusive, do refino, já começou em 2014, isso está difícil de dizer, mas é verdade também. É claro que foi aprofundado depois da usurpação do Temer, com o Pedro Parente, e também agora, não há dúvida, mas esse processo já vinha antes. E qual é o problema disso tudo? é que nós não mudamos a lei da origem, porque há um constrangimento que o Cade está usando ilicitamente, dizendo que tem que vender a refinaria para criar competição, isso é uma falácia. Eu demonstrei que nós praticamos até 2012 preços ditos competitivos com base na teoria de um economista liberal, William Baumann, Teoria dos Mercados Contestáveis, foi eu que levei para lá essa ideia. Praticamos, não precisava fazer o que fizeram depois. Agora, mesmo assim, com a lei e mesmo com aquela prática, isso não resolve o problema de ter uma estrutura institucional para recuperar a soberania brasileira sobre o petróleo. Soberania significa três coisas na minha leitura. Primeiro, que nós sabemos quanto petróleo tem em place no pré-sal. eu estimo que é entre 80 e 300 bilhões de bairros. Nós sabemos. Segundo, que o ritmo de produção de petróleo seja comandado a partir do interesse nacional. E terceiro, para produzir tanto quanto seja necessário para atender a demanda interna. E segundo, para exportar o que for necessário para gerar excedente econômico e coordenar com o OPEP para que o preço permaneça nos patamares estratégicos e gerar excedente econômico para ser usado para resgatar dívida social, ambiental, ciência, tecnologia, etc. E a terceira questão do que eu considero soberania é repartir o excedente econômico. Nós produzimos hoje 3 milhões de barris por dia. Nós, a Petrobras não está sozinha. Quase 500 mil barris já são da Shell, da Equinor e de todas as outras. Fruto das concessões dadas a eles, das partilhas onde eles passaram a entrar e de tudo mais. Então, o Brasil produz hoje 3 milhões de barris por dia, parte já dos outros, que só conseguiram entrar aqui. Isso dá 1,1 bilhão de barris por dia, por ano. O custo direto do pré-sal é menos de 10 dólares, 8. Se você pega 80 dólares, 60 dólares, dá pelo menos 60 dólares por barril de excedente econômico. Vezes 1,7 são 70, 80 bilhões de dólares que se transformam em quê? Abatidos o custo de produção direta de capital e trabalho, você tem as distribuições. Primeiro, royalties, participações especiais, imposto sobre a renda e piscofins da empresa que produz. Depois, vem a partição do excedente econômico. entre. Aí vem a questão, se nós tivéssemos a política de preços, que, por exemplo, pegasse parte de 60 para direcionar para fins sociais, outra parte para dirigir aos benefícios dos consumidores, não fazer exatamente o que a Venezuela faz, que é um problema deles, mas parte poderia ser diferente, estabilizado aqui. Não, a ênfase é desde a lei de 97 e com a interpretação que o CAD, a CVM e a SEC dão, é única, exclusivamente, transformar o mais disso em lucros. Por isso, 100 bilhões de reais do ano passado. É claro que a Petrobras passou 3 ou 4 anos não distribuiu dividendos, merecendo aquele cavalo de pau de 2012. Mas o problema aqui é político. Nós temos, então, condições hoje de refinar e produzir tudo o que é necessário no Brasil. Nós, hoje, importamos 500 mil barris por dia, mais ou menos, exportamos 1 milhão de barris por dia de petróleo. Um outro modelo econômico, social, é possível. Isso é um problema político que tem que romper com a lógica e a interpretação da lógica neoliberal que começou com a reforma constitucional de Fernando Henrique, com a lei 9478, que não foi refeita como deveria ter sido no passado e este é um problema de agora. Eu acho que o debate público agora é este, que a crise que está afetando a população e o Estado brasileiro tem solução. Nós temos os principais elementos para resolvê-la. Temos o petróleo durante o choque de 73, temos a Petrobras ainda depelada, esquartejada, mas caindo com um núcleo duro recuperável. E temos a possibilidade de fazer um processo político de definir o que eu disse antes, os três elementos da soberania e voltar a debater isto, ganhar essa discussão na sociedade, de que essa mentira que falam aí, de que se não fizer isso ou não fizer aquilo, as ações da Petrobras caem. Ora, vamos parar com a falácia. Ação, aumento de ação na Bolsa da Petrobras favorece só ao especulador e investidor. Ele diz, ah, se eu não fizer isso, não vai ter financiamento. Não, os financiamentos que a petrolífera recebe para produzir o petróleo, como é, já conhecido, de baixo risco, conhecido onde está, é baseado no retorno que ele vai dar para pagar de volta a imprécia. Não tem nada a ver. O aumento das ações da Petrobras, que é muito festejado, é um sinalizador e muitas coisas, não vou debater isso agora aqui. Aliás, o maior maior da Petrobras foi no final de 2007 220 bilhões de dólares. Claro, foi festejado. Mas isso não me comovia. Foi quando eu fui excluído de lá. Não é por isso. Não me comove. A falácia da grande imprensa é que, se não mantiver esta política, as ações da Petrobras vão cair. Não tem nada a ver. Porque o que interessa é o que eu disse. Quanto do excedente vai para a população brasileira sob duas formas. Primeiro, um excedente para financiar os projetos sociais de miniatura, simetria. Educação, saúde pública, reforma urbana, agrária, investimento em infraestrutura, tudo mais. E a outra, uma parte que eu acho legítimo e que nós podemos reduzir o preço dos derivados, a forma de administrar isso é meio complexa. Toda vez que a gente tabela um preço, tem problemas. Vai manter mecanismos de mercado? Pode. Basta, por exemplo, agora, imediatamente, aplica o imposto de 30%, 40%, com a escala variável, de exportação, a referência da própria PPI, aqui dentro, cai nessa mesma proporção. É um instrumento imediato para a criança. Mas o outro é uma nova política, uma nova forma de ver a questão. Agora, para ela ser colocada em prática, tem que ser proposta, plebiscitada, disputada com a população e depois implementada. Perfeito. Muito obrigado. Então, William, o que que... Vamos pensar esse novo modelo que o Ildo está sugerindo? Como é que seria um modelo favorável para a população brasileira? Bom, Silvio, acho que o Ildo levanta alguns pontos que são fundamentais. O primeiro deles é quando ele chama atenção para o fato de que nós temos o petróleo, a Petrobras e condições de lidar com essa situação em patamares diferentes de momentos anteriores de crise do petróleo que nós já atravessamos. Agora, é claro que isso precisa de uma reorientação da política energética e do próprio plano estratégico da Petrobras. É fundamental que volte a se pensar a Petrobras como uma empresa integrada, como ela já foi no passado. É claro, no período em que, por exemplo, o próprio professor Ildo Sauer participava da gestão da companhia ali, um dos elementos que orbitava ao redor daquele momento como fato relevante foi exatamente a descoberta do pré-sal que garantiu a nossa autosuficiência. Então, a partir dali se recompôs o projeto, como se diz no jargão do setor, de Petrobras pensada do poço ao posto. Hoje, o grande fato relevante é a inflação de combustíveis que assola uma parte importante da população, principalmente os de mais baixa renda que enfrentam todos os efeitos colaterais, por exemplo, da dificuldade de acesso ao botijão de gás, além de todo o impacto na inflação, afinal de contas, no Brasil a cesta básica anda de rodas e o aumento do preço dos combustíveis impacta como um efeito dominó tudo aquilo que compõe a nossa cesta de consumo e a própria cesta básica. Digo isso porque nesse cenário repensar instrumentos para construir uma alternativa para essa situação significa pensar uma espécie de engenharia reversa, voltar a pensar a empresa integrada mas agora do posto ao posto no sentido contrário e isso significa revisar, por exemplo, a maneira como se deu a saída da Petrobras do segmento de distribuição. Eu havia mencionado antes, a Petrobras saiu vendeu a BR distribuidora e hoje não tem mais um instrumento na ponta para atuar na relação imediata com o consumidor é preciso que se revise a política de distribuição que se constituiu até aqui. O segundo elemento fundamental o professor Hilton conhece melhor do que ninguém e ele próprio destacou a solução definitiva para a crise do preço dos combustíveis no Brasil passa por uma nova política de refino incontornavelmente a gente tem esse histórico entre 2004 e 2016 a gente tem um recuo no investimento em refino depois entre 2016 e 2018 tem uma redução na carga de processamento de refino a partir de 2018 nos últimos semestres a gente observa a própria privatização das refinarias da Petrobras tudo isso aumentou a dependência da importação de derivados portanto é fundamental que se recomponha uma política de expansão e de ampliação da capacidade de refino no Brasil e que se considere um plano de investimentos que envolva esse segmento um terceiro ponto fundamental além da distribuição do refino passa incontornavelmente por uma nova diretriz sobre como se deve dar a condução da Petrobras o conselho de administração da Petrobras e a direção da Petrobras são hoje marcados pela presença de interesses rentistas curto-prasistas e que estão interessados muito mais em ampliar os lucros e distribuir os dividendos do que propriamente em fazer com que a empresa cumpra a sua missão constitucional que é não só maximizar lucros como empresa mas sobretudo participar da tentativa de garantia de segurança energética de garantia de abastecimento do mercado interno de autossuficiência tanto na produção de petróleo quanto na produção de derivados então repensar a política de distribuição a política de refino e a maneira como tem sido conduzida Petrobras são elementos fundamentais e claro além disso para concluir a gente precisa lidar com a complexidade que o setor assumiu nos últimos anos a gente teve aberturas feitas a força no mercado de gás aberturas de maneira açodada feitas no segmento de refino e tudo isso vai exigir um novo esforço de coordenação de regulação para que se observe esse novo cenário a partir de outros elementos de novos patamares a gente precisa pensar além da empresa integrada uma nova etapa de integração do próprio sistema energético e petrolífero brasileiro ótimo obrigado antes de passar a palavra professor Hildo de novo eu queria lembrar que existe hoje uma publicação recente chamada Arapuca Estadudinense que mostra a ação do governo dos Estados Unidos pela via da Laufer destruindo os seus concorrentes no cenário internacional isso aconteceu com a Aldebrecht aconteceu com outras companhias e parece que também atingiu a Petrobras que se apequenou e virou somente uma exploradora no seu fundamento então eu vou pedir uma interrupção agora mas eu gostaria que o professor Hildo reagisse nesse sentido o que é preciso ser feito com uma nova política e com uma nova Petrobras qual Petrobras a nova e agora nós vamos fazer mais uma interrupção por conta da questão eleitoral pronto estamos de volta e gostaria então de passar a palavra ao professor Hildo Sauer que foi diretor da Petrobras para que ele nos dê a sua opinião como é que se sai desse impasse professor bom vamos lá eu tenho algumas observações conceituais de caminhos diferentes que podem ser feitos de acordo com a acumulação política de forças o desejável ou o minimamente necessário se houver forças políticas primeiro é preciso lembrar que a redução da carga de refino e aumento de importações começou em 14 não sei se foi o problema efeito Joaquim Levy ou o que mais que imperou por lá mas é um fato histórico isso tem os dados aqui preços e tal então esse processo já vinha se degradando em segundo lugar a constituição brasileira mudou radicalmente desde a reforma de Fernando Henrique e transferiu a garantia do abastecimento tirou isso da Petrobras e passou para a ANP fazer isso usando mecanismos de mercado isso está na constituição e está na lei na constituição não está isso a reforma constitucional permitiu a criação da lei 9478 dizendo que no Brasil o que deve presidir o mercado são preços competitivos livre entrada e livre saída isso está assim desde 1997 infelizmente não foi alterado o que muda nos períodos é que as instituições a pressão política que usa a SEC que usa a CVM porque os diretores da Petrobras respondem desde que Fernando Henrique vendeu 30% da Petrobras por 5 bilhões de dólares em 2000 na bolsa norte-americana subordina a gestão da Petrobras à lista americana o diretor responde por lá e o Cade ter usado interpretações completamente na minha leitura desnecessárias para forçar o termo de compromisso entre aspas da Petrobras de promover a venda de ativos e refinarias quer dizer a mesma lei de então interpretar de outro jeito nós a interpretamos ainda que queríamos mudá-la de um jeito que não criou tumulto agora estão fazendo diferente bom esse é um primeiro ponto o segundo ponto da desarticulação brasileira do sistema produtivo de empresas de tecnologia da própria Petrobras não podemos ignorar que a desculpa original para isso tudo está na corrupção ela existiu de fato existiu as plutocratas brasileiros das empresas que são também construção histórica e social do povo brasileiro as grandes empreiteiras são a construção histórica e social do povo brasileiro não são propriedade exclusiva dos seus acionistas e famílias oligárquicas que em conluio com Brasília de todos os partidos praticamente quase todos fizeram aquilo que fizeram que depois isso é usado primeiro para construir para destruir a percepção da importância de instituições e instrumentos de produção de riqueza como é a Petrobras como são esse arranjo todo poderia ter tido outra solução para isso de como manter a capacidade dessas empresas tirando o controle acionário daqueles que participaram dos processos mas isso não foi feito então estamos aqui hoje com uma destruição de uma construção histórica de um avanço da capacidade produtiva brasileira que nos colocou em muitos segmentos em patamar internacional e evidentemente que a disputa de fora para dentro é para ocupar esses espaços como agora em parte no curto prazo quem vai se beneficiar por exemplo do gás europeu vai ser a exportação de GNL norte-americano para não fugir só cito esse exemplo então há um arranjo e a estratégia geopolítica americana desde os anos 20 e diante quando o petróleo estava hegemônico era controlar o processo do petróleo não para ser o dono do petróleo para se apropriar do excedente econômico que sua apropriação social no sistema socioeconômico tem gerado essa é a disputa acumulação então aqui no Brasil citar mais um exemplo Bolívia a Bolívia sofreu das mesmas mazelas com a liberalização quando chega Morales ao poder eles não foram capazes de reconstruir as instituições não estou propondo esse caminho aqui mas estou dizendo um que é importante para ressaltar que a primazia de tudo é a política só por isso o que a Bolívia fez ela não reestatizou a produção a Petrobras estava lá como estrangeira a Total a Epson a BG várias delas mas ela foi capaz de apropriar 80% do valor do gás para fins públicos essas empresas lá ficavam com 20% e não fugiram porque 20% do valor do gás naquela circunstância ainda dava um retorno enorme então essa ideia que se fala por aqui que não pode isso não pode aquilo não então a Bolívia fez isso com instrumentos políticos a IPFB e a Agência Nacional de Nitro Carburos criada depois foram instrumentos mesmo no sistema mantendo propriedade CNPJ de outros apropriou o excedente econômico mas isso foi feito por quê? porque havia coesão política então havia a construção da sociedade em torno da importância desse recurso então eu quero dizer com isso que existem várias possibilidades de retomar a intervenção brasileira a primeira é ter os três princípios fundamentais que eu anunciei na minha leitura essa é a minha visão primeiro soberania é saber quanto petróleo tem segundo é ter o instrumento para decidir quanto e quando vai produzir não podem ser os contratos microeconômicos de concessão de partilha como é hoje que define o ritmo de produção se otorgou começou a instalar o governo não tem condições de ir lá intervindo se para de produzir porque agora vou fazer um acordo com o PEP que eu quero manter o preço entre 60 e 80 dólares porque é assim que a gente tem o valor que está no petróleo que é uma pela constituição o recurso da população brasileira que pertence à geração futura e se eu não produzir um excedente agora ao retirá-lo maior do que a valeria no futuro eu estou fraudando o futuro também e ele pode ser isso então nesse sentido esse é o segundo ponto de soberania controlar a produção saber quanto tem controlar a produção terceiro mecanismos de redistribuir esse excedente econômico para um projeto estratégico internacional é evidente que eu prefiro por exemplo se não puder reestatizar a Petrobras eu faria contratos de serviços nem partilha nem concessão o contrato de serviço permite por exemplo pagar a Petrobras 15 dólares por barril que ela produz a 8 e o excedente diferente desses 15 e os 80 65 dólares vão para o fundo público para a Tesouro Nacional então é possível fazer aliás a legislação existente permite em nome do interesse nacional fazer esse tipo de contrato contratação direta da Petrobras neste caso o fato de ela ter hoje para esclarecer Silvio a Petrobras tinha quando nós entramos lá 38% de capital público dos quais 6% era do BNDES os 62 eram privados 30% em Nova Iorque na Bolsa os restantes da Bolsa de São Paulo com a capitalização nós chegamos a 48% agora na era Temer Bolsonaro eles venderam todas as ações do BNDES as demais estamos de volta com em torno de 30 38 36% de controle público da empresa é possível recomprar ações tem vários mecanismos e outro problema que eu quero chamar a atenção na estrutura deles de dizer embora isso não seja válido lei pode mudar isso que hoje nós importamos eu li hoje o que é os importadores dizem se não mantiver a PPI vai desabastecer porque hoje nós importamos 25% da demanda isso pode ser mudado porque nós temos capacidade de refino equivalente apesar de eu não ter investido como deveríamos a demanda e a importação seria marginal eu citei um mecanismo de curto prazo imposto de importação exportação de petróleo e derivados a referência cai mas isso é conjuntural estrutural é fazer aquilo que eu disse antes é recuperar a capacidade produtiva brasileira e a Petrobras não é ela é um arranjo todo de complexo tecnológico das empresas das universidades eu tenho que avançar nessa cadeia e não retroceder como foi feito o conteúdo nacional permitiu avançar isso foi desfeito então a grande disputa que eu vejo para encerrar embora me alongando um pouco é política os arranjos institucionais CNPJ e tal eu acho que dá para recuperar parte do que foi desfeito mas o essencial é que nós temos que nesse processo deste ano fazer o debate político e a mancha da propaganda enganosa que foi feita nos últimos tempos dificulta isso na percepção popular um desafio enorme é reconstruir a percepção que a população tem do petróleo é nosso isso não sumiu porque elas são as pessoas que vocês conhecem nós conhecemos todos então o problema é política como é que nós conseguimos conquistar novamente corações e metes para que a população tome a si aquilo que é dela então eu agora eu sou leigo nessa história eu não entendo do assunto mas pelos números que vocês estão apresentando se o preço do petróleo da gasolina caísse pela metade ainda era lucrativo para a exploração por parte das empresas é isso William? olha sem sombra de dúvidas a maneira como o preço está sendo praticado no Brasil hoje gera um lucro exorbitante extraordinário um excedente muito maior do que a média internacional para as petrolíferas que estão atuando no Brasil no caso da Petrobras especificamente essa combinação de uma concentração na área de exploração e produção e uma secundarização do segmento de refino que como a gente tem dito levou a esse aumento da dependência da importação de derivados tem significado de um lado esse aumento do combustível preço dos combustíveis para os consumidores finais e de outro lado como já foi mencionado aqui lucros significativos para a Petrobras pelas contas que a gente tem feito no INEP quando a gente compara a Petrobras com as petrolíferas estrangeiras hoje nos últimos exercícios financeiros da empresa ela tem um lucro que é em média o dobro das grandes petrolíferas internacionais no mercado mundial então isso mostra como de fato há um excedente sendo apropriado pelas grandes petrolíferas e que não vem sendo convertido nem em favor da mudança na estrutura produtiva brasileira e tampouco tem sido convertido em fontes para que a gente possa promover transformações na estrutura social então de fato a Petrobras deixou de ser tratada como um instrumento central para o desenvolvimento econômico industrial tecnológico brasileiro e passou a ser tratada como um instrumento para a apropriação privada e internacional de lucros exorbitantes de uma renda petroleira que é resultado de investimentos públicos e de uma descoberta fantástica extraordinária que é a do pré-sal mas que hoje está canalizada para esses ganhos privados e a situação é tão preocupante que além da inflação de combustíveis que a gente enfrenta hoje mesmo quando a gente olha a partir dos parâmetros definidos por essas gestões da Petrobras o que vem acontecendo o que a gente percebe é não houve nos últimos anos nenhuma grande descoberta significativa de petróleo como aquela do pré-sal e as reservas provadas da Petrobras vem diminuindo então isso mostra como de fato ela vem com essas gestões deixando de ser tratado como um instrumento fundamental para o investimento produtivo para a reconstrução da indústria brasileira e vem sendo apropriado sob a forma de um instrumento financeiro para transferir ganhos de um recurso natural estratégico que é um bem público para interesses como eu disse privados e na maior parte das vezes internacionais tá ótimo meus amigos nós estamos chegando ao final do nosso programa ele passa rapidamente e na medida em que o papo é interessante nós vamos nos entrejando você está sem som Ildu eu quero lhe dar a palavra para que você conclua o seu raciocínio e nós terminamos o programa com a sua fala duas questões de fato há uma diferença das reservas registradas que seguem o critério SEC e o recurso existente no Brasil como eu reivindiquei um dos pontos da soberania é saber quanto o petróleo de fato tem as reservas declaradas no Brasil são 14, 15 bilhões mas eu tenho certeza dos estudos e dados que tem das concessões e partilhas que passa de 80 só que já está contratado então tem segundo a província o modelo geológico do pré-sal nós não fizemos a obrigação básica fazer 100 furos exploratórios é um custo estimado de 6 bilhões para quantificar quanto o petróleo tem lá que é o começo de toda a discussão e a última observação que eu tenho que fazer portanto o problema de ter descobertas novas não é tão essencial porque nós não quantificamos quanto nós de fato descobrimos que é fundamental segundo ponto fundamental nessa discussão refino e as outras estados são atividades concorrenciais que tem livre entrada e saída e lá em geral a margem de ganho varia de acordo com a situação econômica em expansão a margem é maior o preço de crédito e a margem é menor o lucro e o excedente está no controle renda absoluta renda de monopólio do petróleo como recurso exaurível não reprodutível que é controlado pelo cartel da OPEP que controla hoje cerca de 40% do consumo junto com a Rússia que é associada ao OPEP mas que é aquele que é exportado portanto é aquele que fixa preço ele não toma preço como todos os demais para os Estados Unidos ele fixa e aí o embate entre a OPEP devia estar o Brasil e o Canadá lá que não estão junto com contra a OECD e a China que querem cada vez mais petróleo a menor preço isso é um problema geopolítico então o excedente do refino ele é pequeno a vantagem não é econômica de controlar o refino é de ter uma estrutura integrada porque a mentira que disseram agora do Cade só para encerrar isso é importante o Cade disse tem que vender refino para ter competição e concorrência vender o da Bahia e o que está acontecendo a Relan ameaça exportar os derivados se ela não conseguir o preço que ela quer que é o preço internacionalizado que ela pode exportar então é falácia do Cade dizer que uma refinaria a cada dois mil e duzentos cem trezentos quilômetros uma da outra promove concorrência se você está vinculado ao sistema internacional os mecanismos tem que ser outros mas essa falácia foi propagada para justificar a venda da Relan e agora é propagada para dizer agora tem que ser preço internacional porque agora nós já estávamos exportando 30% e agora 14 ou 15 da capacidade de refino está em mão de um privado parece que houve uma conspiração para acelerar esse discurso nos últimos tempos para viabilizar esse discurso por isso digo mais do que no curto prazo ter o controle institucional desses mecanismos é o controle político nós temos tudo na mão para fazer uma nova política e por isso trouxe o exemplo da Bolívia que sem retomar a propriedade das empresas conseguiu apropriar o incidente e fazer a política pública então o problema é político é isso muito bom olha eu quero agradecer muito o William Ozark e o Will do Sauer por terem se disponibilizado para participar e esclarecer o que está se passando com a questão do preço da gasolina e do complexo de produção de petróleo e agradecer a você também que nos acompanha dizendo que semana que vem tem mais obrigado e aí e aí Legenda Adriana Zanotto